Hello, galera! LaLaliBlogs na área e na área do Roblox. Galerinha, hoje eu tô aqui no mapa da vaca maluca. É, pessoal, é uma vaca muito doida. Eu acho que ela é um guarda, sabe? Tá guardando uma floresta. O que será que é nessa floresta? Será que ela é encantada ou ela é muito assustadora? Será que eu vou descobrir algo aterrorizante? Ai, meu Deus do céu! Eu não sei, mas eu vou ter que descobrir, né? Porque é o único lugar que eu tenho pra escapar daqui. Então, bora lá pro vídeo! Bora lá, galerinha! Vamos já começar a pular uns lasers, né? Tinha que ter lasers, que são obstáculos mortais. Pessoal, vocês já se inscreveram no canal? Se não se inscreveram, já se inscreva. Ative o sininho de notificações. Olha a vaca maluca, gente! Ela quase me pega e eu vim parar no refeitório. Assina, assina. Ai, meu Deus! Ativa o sininho de notificações e vai deixando super, hiper, mega like. E compartilhe com muitos amiguinhos. Isso aqui tá parecendo uma prisão. Eu acho que é uma prisão dentro de uma floresta. Olha só! Tá vendo as grades ali? Esse aqui era o refeitório, né? Em cheiro de ácido vermelho aqui. Olha! Era uma prisão mesmo! Olha ali, gente! Vocês viram? Eu vi ela! É a vaca guarda. Eu acho que aqui é a prisão dos animais, então, né? Ah, tadinho, gente! Ainda bem que eles fugiram! Eu acho que prenderam os animais. Tá parecendo, né? Aí eles destruíram a parede, destruíram a grade e fugiram. Tomara que fogem mesmo! E cada um encontre um lar. E agora eu tô... Aonde, gente? Aquele laser ali, tipo relógio, ponteirinho, vai me pegar. Será que isso aqui é uma armadilha? Não tem saída! Ai, eu acho que eu tenho que pular ali! Eu não tô vendo saída? Então eu vou pular ali, pessoal. Antes que aquela vaca doida apareça e me pegue. É água. Ai, é esgoto! Ai, eu acho que eu tô no esgoto! Ixi, tinha... Tem prisão até no esgoto. É uma prisão bem... Bem severa, né? E onde... Pra onde eu vou parar, gente? Eu tô ficando com medo disso aqui. Eu vi mais laser. Ah, é mais laser mesmo. Ah, caí, gente! Morreu, pessoal! Nube! Troféu de noob nunca sai da minha mão. Eu sou noob, muito noob. Pessoal, vocês estão com medo dessa floresta doida? Tá parecendo uma prisão de terror, né? Não consegui entrar pelaquela porta. Por que aquela porta me bloqueou? Eu vou tentar subir aqui, né? E não sei se é por ali, se tem alguma outra entrada. Eu não tô vendo nenhuma entrada. Só aquela porta lá. Só que eu não tô conseguindo passar por ela. Eu vou tentar de novo, pessoal. Vamos ver se agora eu consigo, né? Tem muito laser aqui. Ah, consegui. Tem muito laser aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo passar nesses lasers. Ai, me pegou o laser! Eita! Vamos lá passar de novo, né? Por esse laser aqui. Eita, nuvem! Cuidado que a vaca maluca vai te pegar. Ah, a vaca guarda, guarda policial. A guarda policial. Ela está à procura dos animais. Será que ela pensa que fui eu que soltei os animais? Só pode, né? E tá com raiva de mim? Tá querendo me pegar e me prender nessa prisão tão bem como castigo. Ih, não tô gostando disso aqui não, hein? Eu vou olhar pra trás, pessoal, pra ver se ela tá vindo. Ah, ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela vai me pegar, gente! Vocês viram? A vaca maluca ali, gente! Ih, vaca malvada! Você prendeu todos... Ah, olha! Você prendeu todos os animais. Ela desapareceu! Eita, que doideira! Ela desapareceu... O que é isso, gente? Será que eu tenho que... É, eu tenho que pular nela! Se não, ali é ácido. Olha só! Eu, Calgur! A cara dela ali, gente! Olha ali! A vaca maluca! Será que... Ah, é o final aqui! Passei, pessoal! Conseguei escapar daquela prisão doida! E no final tem na cara dessa vaca maluca! Olha a cara dela ali, gente! Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não se esqueça de se inscrever no canal! Deixar o super, hiper, mega like! E compartilhar com muitos amiguinhos! E se vocês quiserem jogar comigo... Clica nos três pontinhos lá no Roblox! Clica em me seguir! Que toda vez que eu estiver online, vocês vão jogar comigo! E quando eu estiver gravando, vocês vão aparecer aqui passando muito susto! Bora lá para o próximo vídeo! Hashtag bye-bye!